Fala gurizada! Tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vim trazer pra você uma modificação aqui, que a gente vai fazer um negócio bastante legal aqui no nosso boleta, tá? Nosso Gol de Geração 2 tá aqui, e vocês sabem que aqui no canal a gente gosta de fazer muita modificação. E a gente vai fazer o quê? A gente vai instalar uma luz de teto traseira no Golbola. É isso aí, luz de teto traseira. Sabe aquelas luzes de cortesia que tem aí nos carros mais sofisticados e tal? Que é a luz na parte traseira. O nosso carro não é quatro portas, mas a gente vai fazer por quê? Porque como a gente mexe muito no carro, às vezes a gente vai fazer alguma coisa, vai mexer alguma coisa, ou até vai pegar alguma coisa ali, e às vezes aquela parte de trás não ilumina bem, tá? Então a gente vai acabar colocando uma luz de teto aqui, ó. Bem, é, você não vai conseguir ver, mas bem aqui, na parte traseira, tá? A verdade tá claro aqui, tá meio ruim a luminosidade aí pra você, tá? Mas o que a gente vai fazer? A gente vai colocar essa luz de teto traseira. Deixa eu abrir o porta-malas lá pra ver se melhora a luminosidade. E a gente vai instalar a luz de teto aqui, tá? Eu comprei uma luz de teto, modelo original do Golbola, tá? Até porque é mais baratinho, fácil de instalar, tá? Aqui, ó, eu comprei já com os LEDs, tá? Eu já abri, obviamente, também tá verificando, tá tirando algumas medidas, tá? Mas é bem simples de fazer, tá? Eu vou te mostrar, tá? Ó, luz de teto é da DSC, ó, tá? Aqui, ó, luz de teto, modelinho original, ó. Originalmente, sabe essas que vêm aqui, ó? Essas que vêm aqui originalmente, aqui, assim, ó. Essas que vêm aqui, você substitui por essa temporizada, então. É desse modelinho aqui, tá? É bem simples a ligação, ó. Já comprei junto o LED, tá? E como é que funciona a ligação aqui? Aqui a gente tem um positivo direto, ó. Constante, nesse fino solto. E aqui, a gente tem os negativos, tá? Conforme a gente quer uma luz direta, uma luz, é, por sensor de porta. A gente muda aqui, ó, na chavinha ali. E ele muda aqui, ó. Ele mexe, opa. E ele mexe aqui dentro, tá? Ó, e ele mexe aqui dentro, tá? O que que eu vou usar pra instalação? Lâmpada, né? É, essa, o, a luz de teto. Cabos, tá? É, cabos aqui, deve ter aqui mais ou menos um metro e meio, dois metros. O que que eu vou fazer? Como eu não vou cortar a fiação original? Porque a gente vai emendar com essa daqui. Ou seja, é, abriu a porta, o mesmo sinal daqui vai mandar pra trás. Ou seja, vai acender as duas ao mesmo tempo. Tá? Aí o resto vai ser independente, tá? Porque vai depender de negativo que vem direto, tá? Então, o que que eu fiz? Eu peguei aqui a... O cabo, tá? Deve ter uns um metro e meio, dois metros de cabo aqui. Vai sobrar, com certeza. Mas eu fiz o que, ó? Todos os conectores originais, eu vou conectar aqui, ó. Eu vou conectar aqui. E ele já vai lá pra trás, ó. Ele já vai lá pra trás, tá? E aqui tem o rabichinho que vai pro temporizador aqui da frente, tá? Pra ligar normal. Então, ó. E aqui tem as saídas que vão pra luz de teto traseira, tá? Então, é bem simples fazer. Uma parte mais chata aqui vai ser a marcação, tá? Eu fiz um moldezinho, ó. Do tamanho dessa parte interna aqui, ó. Dessa parte interna aqui, ó. Eu medi aqui, ó. Essa parte interna, tá? Que aqui vai encaixar. Não tem molduras aqui. Eu procurei, não achei moldura. Tá? Pra ver se tá encaixando. Ele vai encaixar por pressão mesmo no teto. Espero que dê certo, tá? E a gente vai fazer isso. E... Aqui, ó. Isso aqui vai ser pra recortar, tá? Uma coisa que a gente vai ter que ficar atento... A gente vai ter que passar o cabo, né? Vai dar trabalho passar o cabo, é claro. De trás pra frente. Uma coisa que a gente tem que ficar atento é o seguinte. Aqui, ó. O golbola... Deixa eu ver se... Vai dar pra você ver. O golbola aqui, ó. Ele tem as travessas que passam no teto. A gente tem que tentar não acertar elas, tá? Na hora de cortar. Eu sei que uma passa aproximadamente aqui, ó. Nessa região aqui, ó. Mais ou menos. E a outra passa quase aqui no meio do vidro traseiro. Então a gente vai colocar aqui, entre a coluna e aqui, essa parte aqui da alça. A gente vai pegar o meio desses dois aqui e colocar mais ou menos aqui, ó. Tá? A gente vai colocar mais ou menos aqui, ó. Bem no meio. Entre os dois. Vai ficar quase no meio da alça aqui, tá? Entre a coluna e a alça. Então o que eu vou fazer? Eu vou medir. Achar o centro daqui pra cá, tá? Eu vou achar o centro daqui... Dessa parte pra cá. Vou achar o centro, traçar. E depois eu vou achar a parte da distância pra lá, que seria o centro também, tá? Ou seja, eu tenho essa medida aqui. Eu vou ter que medir daqui pra cá. Dividir por dois, aproximadamente, ó. Vai. Daqui pra cá. Dividir por dois. Eu vou ter essa referência aqui, tá? Então seria o centro, tá? Aí depois eu vou ter que ver a parte aqui, ó. De uma alça a outra. Quanto que tem pra mim achar bem o meio do carro, tá? Outra Z, igual lá da frente. Mas pra gente conseguir centralizar, legal, tá? Então eu vou medir aqui. Depois eu volto mostrando pra você as marcações. Vamos lá. Aqui, ó. Só pra você entender. O que eu fiz? Eu medi do centro aqui da porca, aqui, ó. Mais ou menos. Até esse final aqui, ó. Tá? E dividir por dois. Achei o meio, tá? Que deu... Trinta e sete... Não, dezessete e meio, se não me engano. Daqui pra cá deu dezessete e meio, se eu não me engano, tá? Dos dois lados fiz. Deu dezessete e meio. Que eu fiz o quê? Com essa parte aqui já é... Traçada. Eu peguei essa distância daqui até aqui. Que o meu deu oitenta e cinco, tá? Tipo, transferi a parte da treina aqui pra cima. E marquei daqui pra cá os quarenta e dois e meio, tá? Os quarenta e dois e meio tá morrendo bem aqui, ó. Aqui é só pra ninguém se enganar, ó. Tá? Bem aqui, ó. Tá? É bem essa faixa aqui do meio, tá? Onde eu marquei e passei. Fiz mais ou menos aqui o centro. Por quê? Porque aqui eu fiz tipo um X, ó. Então eu venho agora e faço assim, ó. Eu sei que aqui é centro, aqui é centro, ó. Eu faço assim, ó. Alinho. Eu faço assim, alinho. Prendo, marco e corto, ó. Olhando assim, ó. Aparentemente. Ó. Aqui mais ou menos, ó. Assim. Vai. Tá no mesmo alinhamento lá da frente, ó. Centro com centro. Aparentemente, tá? Então. É, eu vou colocar aqui, marcar e cortar, tá? Essa por enquanto aí é a parte mais simples, tá? O que eu vou fazer agora? Agora eu vou vir cortando com o estilete aqui. Veja o que Deus quiser, né? Porque senão é um buraco no fogo. Então vamos lá. Eu fiz, é, cerca de um milímetro menor o molde. Porque tem a espessura da ponta do canetão, que já vai pegar um pouco a mais. E depois, na hora de cortar, nunca vai sair tão perfeito, né? Então, tipo, pra ele não criar folgas. Eu fiz o mais justo possível, tá? Legal, ó. Só que eu vou tirar a forma. Mas não tô aqui tirar a forma, não. Então vem a hora de passar o... Calma, né? Vai ser o mais difícil. Aqui é assim, ó. Aqui é a parte mais fácil do processo. O difícil vai ser a parte de... A falta de calça. Essa vai ser a parte mais difícil. Legal, ó. O forro, com certeza, ele vai empurrar um pouquinho pra baixo, tá? Por conta dos terminais. Bom, a gente dá uma torcidinha nos terminais aqui, tá? Mas aí é meio arriscado, tá? Mas, aparentemente, ó. Espero que fique bem fixo, tá? Depois a gente vai ter que puxar um pouquinho e, enfim, se espetar. Parte concluída. Vou tirar lá e vou passar os cabos aqui. Aí eu vou ver onde a gente vai passar o cabo, tá? Aí eu volto com vocês te mostrando lá a ligação, tá? Como é que a gente vai fazer, que não tem segredo. É só emendar cabo ali. Não tem segredo não, tá? Então, vamos lá. Vamos lá, porque a gente já cortou, guri. Agora, se não funcionar, pelo menos vai ficar decorativo. Então, vamos lá. Vamos lá que eu vou tirar ali e passar o cabo, que vai dar trabalho. Tenta passar com alguma coisa. Aí eu volto com você aí pra gente fazer a ligação. Então, bora lá. A nossa lâmpada de teto está aqui no local, ó. Eu coloquei ela aqui, ó. A lâmpada LED. Ela tem polo, tá? O que que eu fiz? Então, como é que vai funcionar aqui, ó? O azul é o positivo direto. O marrom é o sensor de porta. E o meu verde e amarelo aqui, ó. Que eu liguei aqui, é o direto, tá? Então, aqui, ó. Passando o cabo lá pra frente. O que que eu tenho aqui, ó? Eu tenho o chicote original. Aqui vem o vermelho, ó. O vermelho eu liguei o azul, tá? O vermelho eu liguei o azul. Que é o positivo direto, tá? E ele tem uma emenda aqui, ó. Que vai lá pra trás, ó. Ó, vai lá pra trás. Tem no conector que é a emenda. Vai lá pra trás, positivo direto, tá? Aí ele vem em um outro rabitio e liga aqui no positivo direto, tá? Depois a gente vai ter o quê? Depois a gente vai ter a parte do negativo direto, tá? Que é pra gente estar acendendo sem estar com a abertura da porta, tá? Que é esse marrom aqui, ó. Então, esse marrom eu liguei aqui no verde e amarelo, ó. Aqui no verde e amarelo. Vai lá pra trás e esse verde e amarelo, ele entra aqui, ó. Que é o direto, tá? Aí sobrou esse daqui, que é o marrom com lista branca. Que é o sensor de porta. Aí, ó, ele vem nesse marrom aqui. Esse marrom vem, faz o jumper aqui, ó. Tá? Faz um jumper ali e vem pra cá, tá? E vai lá pro fundo. E essa é a ligação. Não sei se você entendeu. Você vai ligar, tipo, os fios igual. O que for positivo, a cor que você colocar positivo aqui, você leva o positivo lá. A cor que você colocar aqui no direto, você leva no direto lá. E a cor que você colocar aqui no sensor de porta, você leva pra lá também, tá? Então, ó. Olha que bacana. Agora eu preciso ver pra me prender no teto, tá? Mas olha que bacana, ó. Aqui, igual eu falei, tá na parte de posição de porta. É meio. Meio. Opa, meio. É desligado. E aqui, ó. Acende direto, tá? Acendeu direto, tá? E aqui na frente, ó. Não. Mexe, ó. Tá? Ó. E aqui tá aceso, tá? Agora eu coloco aqui, ó. Pra parte de sensor de porta, ó. Olha aqui. Só pra você ver, ó. Ó. Vou abrir a porta, ó. Abrir a porta, tá? Abrir a porta, ó. Opa. Aqui tem que ligar aqui, ó. Porque aqui tava desligado, ó. Mas, ó. Tem que ligar, ó. Acendeu, ó. Tá? É porque tá de dia, você não vai ver, né? Mas, ó. Acendeu. Legal. Tá? E aqui, ó. Também. Acendeu, ó. Acendeu. Bacana. Até é mais forte que na frente, ó. Acaba passando essa luz ali pra frente. Mas, ó. Aí acendeu também, ó. Aí, assim. A diferença é que aquela é temporizada. Isso aqui dá pra fazer temporizado. Mas, se comprar um relé temporizador, ó. Fechar a porta, ó. Ele fecha. Desliga na hora. E esse aqui é temporizado, tá? Então, ficou show de bola. Eu vou colocar aqui e montar tudo de novo. Aí eu mostro pra você montadinho aqui. Se você precisou fazer alguma coisa ou não. Gurizada, voltei aqui. Por quê? Porque eu fiz uma coisa aqui que eu ia, na verdade, fechar, finalizar e mostrar pra você. Mas, é. Eu vou fechar. Depois eu vou mostrar tudo prontinho e legal. Mas, uma coisa aqui que eu... É só a gente pensar um pouquinho que faz todo o sentido. Essa luz traseira aqui tá funcionando, normal, tá? Né? Só que, o que que eu tava pensando aqui? Eu pensei a seguinte coisa comigo. Foi assim... Bom... Ah... O que que faz ela temporizar? O negativo, certo? Se o negativo faz temporizar... Olha só que legal. Aqui é como se tivesse um negativo, quando eu liguei lá, direto na porta. Se a gente fechar o interruptor, ele fecha o circuito. Só que, analisando melhor aqui, essa parte do temporizador, ó... Ele temporiza aqui em torno do circuito, ó... No circuitinho aqui na plaquinha. E ele sai o fio, ó... Ele sai o fio e vem aqui pra esse aqui, ó... Que fecha o negativo, ó... Bem aqui, ó... Quando você coloca aqui, ele encosta o chapinho aqui e fecha o negativo. O sinal chega aqui, tá? Ele segura o negativo, tá? O que que eu fiz? Falei, bom... Se eu emendar um fio aqui também, então eu me passar pro negativo lá. Será que funciona? Ih, não é que funcionou, ó... E eu desconectei e joguei direto lá pra trás aqui também, ó... Emendei, fiz um jumper, ó... Ó... Abri a porta, ó... Ó... Acendeu aqui... Acendeu lá. Ó... Vou bater a porta, ó... Ligado... E olha ali... Apagou, ó... Ó, de novo. Porque acho que aqui assim vai ficar mais fácil, ó... Acendeu... Ó... Fechei. Vamos ver. Apagou. Ficou show de bola, tá? Muito bom mesmo, tá? E as funções funcionam normal. Vou finalizar, fechar aqui e aí eu volto e finalizo o vídeo com você, tá? Voltamos aqui depois da instalação. E igual eu te disse, eu consegui fazer temporizado. Até porque, como é LED, não é tanta potência que encarga ali pro... Pra nossa placa, né? Porque a... A lâmpada original, ela tem muito mais... É... A potência dela é mais alta. Então, uma de LED, duas, ela consegue suprir tranquilo, tá? Então tá aqui, ó... Mas conseguiu finalizar, ó... Provavelmente tá escuro aí pra você, ó... Mas aqui eu passei a lâmpada que veio, que é muito melhor pra frente. E a outra ficou atrás. Olha que show. Ficou um charminho, né? Ficou bem centralizado. Ficou aqui numa posição boa ali. E se até que ela iluminava legal na frente, clareava bem ali atrás, acho que ela já vai... Fazer com que a função, ó... Vou abrir a porta, ó... Acendeu ali... Acendeu lá também, ó... Bati na porta, ó... Vai apagar ali, ó... Temporizado, ó... As duas. Vamos ver, ó... Opa! Apagou as duas. Olha que maravilha, meu coi. Maravilha, né? Show de bola, né? E... E ela tá com a função também normal, ó... Olha a da outra, ó... Deixa eu fechar aqui. Agora eu fui no ambiente mais escuro. Sai do sol também, ó... Bati a porta, ó... Vamos ver... Ó... Apagou, apagou. E ela tá com a função normal, ó... Você vem aqui, ó... Acendeu, ó... Acendeu, ó... Acendeu, ó... Meio desligado, ó... Aqui é a porta... E aqui acendeu, ó... Então, ó... Ficou numa posição legal, ó... Se você ficar aqui, ó... Ela tá um pouquinho aqui... A sua frente, tá? Aqui, ó... O certo era colocar um pouco mais pra cá, ó... Seria o mais correto, ó... Bem aqui, ó... Bem mais pra cá. Pouquinha coisa pra trás. Uns 10 centímetros pra trás. Só que aqui já passa uma travessa aqui, tá? Então, eu preferi não arriscar. Porque, assim... Dali pra cá que a luminosidade não é boa. Então, já vai iluminar bastante, tá? Pelo tamanho aqui... É... Dessa... Desses... É... Lâmp... Suporte de teto. Aquela lâmpada, acho que já vai dar conta do recado. Eu quero ver a noite como é que vai ficar. Qualquer dia eu mostro pra você, tá? Como é que ficou aí, tá? Tá bem simples, ó... Bem simples de instalação. E dá um charminho pro goleto, ó... Não coloquei suporte, tá? Ele tem fixado aqui, tá? Não tem suporte. Qualquer coisa eu acho suporte. Só fiz uns calços aqui, ó... É com papelão e o pedaço do forro que eu cortei. Eu fiz uns calços, coloquei aqui pra ele prensar. Ele dá uma distância bacana aqui pra acoplar tudo, tá? Bom que o forro fica até mais firminho, beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado aqui da instalação da luz de terra traseira no Goobola. Pra quem tem carro quatro portas, assim, criança, é muito bom isso aí. Pra quem vai colocar cinto atrás também. É muito bom também. Pra você fazer qualquer coisa ali. Que você vai mexer alguma coisa ali. Se você tem uma iluminação pra curar alguma coisa numa bolsa e tal. Você tem uma iluminação bacana ali, tá? Então, pra você. É muito bom. Você pode fazer na Paraty. Na verdade, você pode fazer em qualquer carro isso, tá? Talvez mude um pouco o esquema de ligação, a cor de fio e tal. Mas o princípio é o mesmo. Não tem segredo, tá? Só que o que você pode fazer? Se o carro for quatro portas, em vez de você estar ligando a parte da abertura de porta, aqui na frente, você tem que puxar o interruptor que vai ter na porta traseira, tá? Mas aí não tem muito segredo, tá? Aí vai ficar show de bola. Porque tem o interruptor porque ele acusa lá no painel, tá? Então você tem... Vai achar ali... Esse... Interruptor de porta aqui, ó. Que tem aqui. Aí você vai achar aqui na porta traseira. Aí você leva lá pra parte de trás. Beleza? Então, esse é o vídeo de hoje. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou e quer muito mais dicas de Goal de Deração 2, clica na bolinha aqui do lado e se inscreve no canal que eu vou trazer muito conteúdo pra vocês de Goal de Deração 2 que eu tenho certeza que você vai gostar igual a isso aqui e vai te ajudar pra caramba. E esse é o vídeo de hoje. Eu te encontro lá no próximo vídeo. Até o próximo vídeo. Falou e fui!